Diz pra mim o que fazer para te conquistar Te percebo em qualquer lugar Amorando no meu pensamento Ai, 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 ai Diz pra mim qual caminho eu tenho que seguir Para falar do meu imenso amor E parar de sofrimento O amor é tudo Acende a vida, deixa o tempo mais bonito A gente sonha, a gente busca o infinito Se sente leve, tem vontade de voar E eu te procuro Porque existe essa loucura no meu coração E eu queria dividir contigo essa emoção E com a força do meu peito Poder te falar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é rumo à solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo o meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo o meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Que pena que eu não posso ser Do namorado rico que você quer ter Todo mundo danado pra ganhar um pão Que não tem impulsão Que pena que eu não posso mudar O anel de brilhantes que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carro Que eu sou um pobre tão Mas se você quiser ganhar Um grande amor Eu levo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero Como vizinha a dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ilusão Mas hoje só posso te dar O meu coração O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Que pena que eu não posso mudar O anel de brilhantes que eu não posso mudar O anel de brilhantes que te faz sonhar O meu coração Que eu não posso mudar Eu sou um pobre tão Mas se você quiser ganhar um grande amor Eu levo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no originador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ilusão Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Um encontro casual Você perguntou as horas Veio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos conversar Além dos meus sentimentos Estavam todos por dentro Eu queria só um minuto Me falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Então quando estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro qualquer Te respeito com a mão das novas Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será por nós Você vai ter que entender O preconceito Fez você viver com uma vez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Ao meio dos meus sentimentos Estavam preso por dentro Eu queria só um minuto Eu queria só um minuto Me falar Se essa conversa incomoda Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Então quando estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro qualquer Te respeito com uma das novas Se Deus é por nós Quem será por nós Você vai ter que viver O preconceito Fez você viver com uma vez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será por nós Quem será por nós Você vai ter que viver O preconceito Fez você viver com uma vez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Alô povo do Brasil Quero falar pra vocês Sou da construção civil Faço parte do Brasil Mas tem gente que vão ver Tô um duro, faço massa E trabalho pra valer E trabalho pra valer Mas tenho fé na oração E essa vida de peão Se Deus quiser eu vou crescer Eu estava lá na obra Uma gata passou Desfilando de carrão Joguei beijos pra ela Mas ela nem me olhou Se eu fosse um engenheiro Um granfino com dinheiro Ela se ia viver Mas sou um simples cidadão Pau mandado por patrão Do Rio do Norte Pra vencer Vai, vai, vai Vai saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Vai, vai, vai Dói saber Mas sou um simples cidadão Meu carrinho é de mão E não sou nada pra você Vai, vai, vai Vai saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Vai, vai, vai Dói saber Mas sou um simples cidadão Meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Se eu fosse um engenheiro Se eu fosse um engenheiro Um granfino com dinheiro Ela se ia viver Mas sou um simples cidadão Pau mandado por patrão Que veio do Norte Pra vencer Dói, vai, vai Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Vai, vai, vai Dói saber Dói saber Dói, vai, vai Dói, vai, vai Dói saber Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, vai, vai Dói saber Dói saber Simples peão, meu carrinho de mão, se Deus quiser eu vou vencer Olha amor, eu vim se longe pra te ver Não aguentei a saudade, eu vim voando pra você Neste fim de semana, eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda, neste fim de semana que vinda Quero ver minha estrela, brilhando pra mim Desliga a luz do telefone, amor, fecha as mochilas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor, fecha as mochilas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento Ponte a champanhe na mesa, vamos brindar nosso encontro Dá muito tempo eu espero, amor, ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor, fecha as mochilas do apartamento E há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento Ponte a champanhe na mesa, vamos brindar nosso encontro Desliga a luz do telefone, amor, fecha as mochilas do apartamento Desliga a luz do telefone, amor, fecha as mochilas do apartamento Pela fresta da minha janela o sol me despertou e disse bom dia Sentei na cama e me venci, agradeci a Deus por mais esse dia Minha noite foi horrível, eu não consegui dormir Rolando na cama, pensando em quem amo Talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento tudo é tristeza, tudo é solidão Preciso encontrar alguém, para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade, partiu fugindo de mim Oh meu Deus, até quando eu vou viver sozinho Para não sofrer, pra não chorar, vou dar um fim em tudo que lembra você Suas cartas, suas fotos e a aliança que tinha seu nome eu dei Amor, meu ex-amor, quem foi que roubou você? Depois de tantos anos, nosso amor fez se desfazer Aqui nesse apartamento tudo é tristeza, tudo é solidão Preciso encontrar alguém, para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade, partiu fugindo de mim Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida, o meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo Eu sonhei um dia em uma mulher Por isso te amo, te quero, te adoro, de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro, de tudo Sua alegria me alegra, me diverte quando estou junto a você Você dá tudo de bom, dá abraço, me dá beijo, me dá tudo o que eu quiser E é por isso que eu não troco meu amor por nenhuma outra mulher Por isso te amo, te quero, te adoro, de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro, de tudo Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida, o meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo Eu sonhei um dia em uma mulher Por isso te amo, te quero, te adoro, de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro, de tudo Por isso te amo, te quero, te adoro, de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro, de tudo Porque te amo, te quero, te adoro, te duro Amor você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor de prima terra Não termina no verão Não termina no verão No outono ele floresce No inverno essa paixão Eu pensei que fosse fácil E esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Eu amo você Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre tem se eu Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz da escuridão Mas de volta a alegria Onde existe solidão E traz de volta a alegria Onde existe solidão O amor é como um dia Olha que doideira que loucura que ela fez Abri meu coração e dei pra ela o meu amor Fiz coisa de quem ama, fiz a cama, ela deitou Tentei deitar com ela e ter o sonho da paixão Mas quando amanheceu eu acordei com a solidão Olha que doideira que loucura que ela fez O sol do meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira que loucura que ela fez O sol do meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira que loucura que ela fez O sol do meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira que loucura que ela fez O sol do meu amor e foi embora de uma vez Agora essa saudade, essa saudade no meu peito Perdida não adianta, não adianta, não tem jeito Agora essa saudade, essa saudade não tem fim Não dá pra disfarçar pra não chorar Eu canto assim Olha que doideira que loucura que ela fez O sol do meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira que loucura que ela fez O sol do meu amor e foi embora de uma vez Música Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Sinceramente eu não sei como aconteceu Essa atração é fiel Então o clima forte de emoção virou amor Virou paixão, bateu, valeu Agora loucamente apaixonado Coração contaminado com o vírus do amor E nessa loucura de desejo Doido pra ganhar um beijo, coração bate igual o tambor E nessa loucura de desejo Doido pra ganhar um beijo, vai batendo igual o tambor Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo E dá medo, e dá medo É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo E dá medo, e dá medo É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Sinceramente eu não sei como aconteceu Essa atração entre ela e eu Então o clima forte de emoção virou amor Virou paixão, bateu, valeu Agora loucamente apaixonado Coração contaminado com o vírus do amor E nessa loucura de desejo Doido pra ganhar um beijo Coração bate igual tambor E nessa loucura de desejo Doido pra ganhar um beijo Vai batendo igual tambor Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau pra dar em voo E do que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau pra dar em voo Do que bate e desmonta Ah, esse amor é paixão O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil E esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Eu pensei que isso Coração que sai de ciclo Quase sempre tem razão E a razão que sempre cresce Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz na escuridão Traz de volta a verria Onde existe solidão Traz de volta A alegria Onde existe solidão Quero matar a saudade Sentindo vocês cantando É a luz na escuridão É a luz na escuridão Olha, estou tentando entender Seu adeus E o que mandou me dizer Que acabou o amor Que o amor acabou Que o amor acabou Olha, estou tentando aceitar Seu adeus E o que mandou me avisar Que acabou o amor Que o amor acabou O que mandou me avisar O que mandou me avisar Não acabou o amor Não acabou o amor O amor não acabou Olha, estou tentando aceitar Seu adeus E o que mandou me avisar E o que mandou me avisar E acabou o amor E acabou o amor E o amor acabou E acabou o amor Não acabou o amor, o amor não acabou Não acabou o amor, o amor não acabou Olha, estou tentando entender O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Quem gostar o que eu não tinha em outros braços Foi embora Um abraço Quem alguém a me esperar Quem não tem amor em casa Não vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não vai se ajeitar na rua Solta a voz Brasil Solta a voz Acabou de ir Foi buscar o que eu não tinha Foi embora Um abraço Quem alguém a me esperar Fala o que passou Digo o que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que passou Diz que acabou Mas dentro de mim Mas dentro de ti Nada mudou Fala o que aconteceu Fala o que aconteceu Eu morro Eu morro de saudades Sem você aqui Sem você aqui Eu morro de saudades Fala o que aconteceu Digo o que aconteceu Digo o que aconteceu Mas dentro de mim E nada mudou E nada mudou Fala o que aconteceu Fala o que aconteceu Sem você aqui Sem você aqui Fala o que aconteceu Não consigo Não consigo te esquecer um só momento Não me sai Não me sai do pensamento Do seu jeito Do seu jeito de amar Desde o dia Desde o dia em que você foi embora Meu coração tá que chora Não consegue aceitar Nosso amor que era pura emoção De repente a solidão Ocupou Ocupou o seu lugar Estou vivendo Com a saudade Aqui comigo Pra sair desse castigo Meu amor Tem que voltar Preciso desse amor Sentir o seu calor Viver a emoção Não sei te esquecer Preciso do seu beijo Pra sair da solidão Preciso desse amor Sentir o seu calor E o fogo da paixão Devei me enganar Outro alguém não dá Esse é o meu coração Desde o dia em que você foi embora Meu coração tá que chora Não consegue aceitar Não consegue aceitar Nosso amor que era Pura emoção De repente a solidão Ocupou o seu lugar Estou vivendo Com a saudade Aqui comigo Pra sair desse castigo Meu amor Tem que voltar Preciso desse amor Preciso desse amor Sentir o seu calor Viver a emoção Não sei te esquecer Preciso do seu beijo Pra sair da solidão Preciso desse amor Sentir o seu calor E o fogo da paixão Tentei me enganar Outro alguém não dá Esse é o meu coração Tô sabendo E você não tira Meu nome da boca E sente por mim Uma saudade louca Mas morre de medo De alguém me contar Disse em segredo ao amigo meu Que sem meu carinho Muito já sofreu Naquele momento Que me disse adeus Seu coração chorou Se quiser voltar Pode vir agora Pra recomeçar Essa nossa história Se você errou Eu não sou perfeito Pois eu não consigo Tirar você do peito Quando existe amor Tudo vale a pena Se a saudade dói Solidão condena Gosto de você Quer o seu carinho Não me deixe sozinho Disse em segredo ao amigo meu Que sem meu carinho Muito já sofreu Naquele momento Que me disse adeus Seu coração chorou Se quiser voltar Pode vir agora Pra recomeçar Essa nossa história Se você errou Eu não sou perfeito Pois eu não consigo Tirar você Do peito Quando existe amor Tudo vai a pena Se a saudade dói Solidão condena Gosto de você Quero seu carinho Não me deixe Não me deixe sozinho 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 De meus defeitos Você finge que não vê Por me ver chorando Por me ver Por me ver sozinho Mas pode Viva com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro Prefiro me acabar Desse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou brincar Te amar Eu vou deixar pra lá Vou me esquecer de tudo É bem melhor Que o bar Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que te machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos Você finge que não deu Por me ver chorar Por me ver sorrir Por me ver sorrir Mas pode ir E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus anos Não vou brincar Não vou brincar De amar Eu vou deixar falar Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto julgou E nem tudo de fadas No final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado De amor Não vou brincar De amar Eu vou deixar falar Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem tudo de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor 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 Se alguma vez eu me sinto derrotado, eu abro mão do sol de cada dia. Rezando o credo que tu um dia me ensinastes, Olho o teu rosto e digo a mentania. Esta canção é mais que mais que uma canção. Quem dera o poço, uma declaração de amor, Vou machucar, sem procurar a justa forma. Que que me vem, que forma-se tão caudalosa. Te amo, te amo, Até na mente, te amo. Se me faltar isso, nem por isso eu morro. Se é pra morrer, quero morrer contigo. Minha solidão se sente acompanhada. Por isso, às vezes, sei que necessito. Eu falo Eu falo Eu falo Eu falo Quando eu te venho Quando eu te venho Eu venho Estava certo O que que me sentiria assim tão descoberto? Que que me sentiria assim tão descoberto? Eu falo E abro o peito Quando me acumula Amores, amores, eternamente, amores Se alguma vez me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Rezando o credo que tu me ensinastes Olho o teu rosto e digo a ventania Dolada, Dolada Eternamente, Dolada Dolada, Dolada Dolada, Eternamente, Dolada Se alguma vez me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Rezando o credo que tu me ensinaste Olho o teu rosto e digo a ventania Dolada, Dolada Dolada Eternamente, Dolada Dolada, Dolada Eternamente, Dolada Dolada, Dolada Dolada, Dolada Dolada, Dolada Para com esse papo não convenço e eu vou fora Monta outra que não cola Me pedindo um tempo pra pensar Olha, quer saber, eu me cansei de esperança Nós não somos crianças Nós não somos crianças Vai doer, mas vai passar Quantas vezes você não somos crianças Quantas vezes você tira a sua falta Com a solidão em alta Quase a ponto de chorar Mas o que fazer se a gente não deu certo Você quase chegou perto Só não aprendeu de amar Tô caindo fora dessa relação Pra mim já chega Quer saber, cansei de tanta ilusão Vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação Não vou dar um tempo Não há razão pra ligar Se o seu coração Veio o meu sentimento Não há razão pra ligar Esse papo não convenço e eu vou fora Conta outra que não cola Me pedindo um tempo pra pensar Olha, quer saber, eu me cansei de esperança Nós não somos crianças Vai doer, mas vai passar Quantas vezes você tira a sua falta Com a solidão em alta Quase a ponto de chorar Mas o que fazer se a gente não deu certo Você quase chegou perto Só não aprendeu de amar Tô caindo fora dessa relação Pra mim já chega Quer saber, cansei de tanta ilusão Vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação Tô caindo fora dessa relação Não vou dar um tempo Não há razão pra ligar Sem o seu coração Nem o meu sentimento Tô caindo fora dessa relação Pra mim já chega Pra mim já chega Que essa fé cansei De tanta ilusão Vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação Não vou dar um tempo Não há razão pra ligar Sem o seu coração Vem o meu sentimento Para com esse papo Não convence Eu tô fora Conta outra que não cola E pedindo tempo pra pensar Pra pensar